Idoso em Foco, a experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, eu sou Diva Pérez. Eu sou Júlia Câmara e começa agora um Idoso em Foco especial. Estamos aqui para celebrar o aniversário da Universidade Aberta da Terceira Idade, nossa querida UNAT, que em 2023 comemora 30 anos de existência. A UNAT surgiu como núcleo da subreitoria de assuntos comunitários da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com um programa destinado à população com idade a partir dos 60 anos. Desde sua fundação, o objetivo do programa é contribuir para a qualidade de vida da população idosa através de diversas atividades gratuitas desenvolvidas dentro do espaço acadêmico. E não é só isso, Diva. A UNAT é estruturada como uma micro-universidade temática e atua como centro de ensino, pesquisa e extensão. Há três décadas, ela ajuda a formar profissionais especializados para promover debates e um programa assistencial pensado no cuidado com o envelhecimento. É isso mesmo, Júlia. Afinal, o cuidado não é apenas tratar de doenças, é também autoestima e bem-estar. O programa foi muito bem pensado e, por isso, conta com uma equipe multidisciplinar de monitoramento para apoio àqueles que participam da UNAT. Para falar um pouco mais dos principais objetivos do projeto, nós convidamos o diretor e um dos idealizadores da UNAT, Renato Veras. Eu diria que o objetivo máximo, maior, é oferecer qualidade de vida e oferecer um prazer, um conforto, no momento da vida, que normalmente é o momento das perdas. Muitas pessoas que estão na UNAT dizem, aqui é diferente, eu não estou perdendo, eu estou ganhando aqui. Então é esse conceito, né? A gente não quer que a pessoa apenas envelheça. A gente quer que as pessoas vivam mais com qualidade. Além de todo o monitoramento da saúde, os alunos da UNAT têm um espaço de convivência com aulas, oficinas, atividades lúdicas, culturais e educativas. E, Júlia, é uma ótima oportunidade para que pessoas já idosas possam socializar. É isso mesmo, Diva. Essas atividades ajudam a criar uma rotina que só traz benefícios para a mente e saúde dos idosos. Angélica Guimarães, de 84 anos de idade, é aluna da UNAT há muito tempo. Hoje, ela é representante geral dos alunos e falou um pouco conosco sobre a importância do programa na sua vida. Eu tinha acabado de perder o marido, fiquei sozinha, tenho um filho, dois netos, dois bisnetos, mas a vida parecia tão estranha. Eu aqui abriu a minha vida. Eu vi outros polos, outros amigos. A minha saúde melhorou muito porque a gente aprende a caminhar aqui, a fazer uma ginástica ali. E, na nossa idade, é muito importante a gente ter amigos. Tem hora que você está sozinho dentro de casa, mas alguém telefona para você, como é que vai? O que você fez hoje? Então, essa integração aqui dentro da UNAT é muito importante para qualquer um. E, para a minha vida, foi o nascimento. Nasci de novo. Assim como a Angélica, muitos idosos também foram acolhidos pelo espaço. E o mais interessante é a pluralidade de pessoas com diferentes jornadas de vida. E que chegam até a unidade e passam a participar das atividades. E quem conta um pouco sobre isso é o assessor de comunicação e professor da UNAT, Marcos Theodoro. E isso é muito interessante também citar porque o público-alvo da UNAT, a gente tem até professores e doutores aposentados da UERJ, que agora são alunos do Centro de Convivência da UNAT UERJ. Até misturado numa sala de aula com uma dona de casa, que só tem o nível médio, só tem o primeiro grau. Então, essa pluralidade é muito importante. A UNAT é um ambiente pensado para a terceira idade. Mas não podemos esquecer que cresceu dentro de um ambiente totalmente acadêmico. E, por isso, a interação dos idosos que frequentam a UNAT é bem ampla. Inclusive com os estudantes dos cursos de graduação da UERJ, como a Angélica nos conta. É interessante. Você entra no elevador com muita idade. Os alunos da UERJ, alunos da UERJ, não da UNAT. Oi, tia. Oi, vó. Então, há uma integração entre a terceira idade e a idade nova, que são os alunos da UERJ, né? É importante. Nesses 30 anos, são muitas histórias para contar, não é mesmo? A UNAT faz parte da vida de muitas pessoas idosas, inclusive da minha. E posso te garantir que é um lugar que dá novos sentidos para a vida de muitos. Diva, é muito bom saber que existe um lugar de tanto acolhimento como a UNAT. E melhor ainda, é saber que a unidade não para de crescer. O professor Marcos Teodoro nos antecipou uma novidade que está por vir. A UNAT está fazendo 30 e vamos ter uma consagração nesses 30 anos, um grande presente, que é uma luta que a gente está tendo há quase uns 10 anos, mais ou menos. É tornar a UNAT um núcleo, que vai se chamar Núcleo do Envelhecimento Humano da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É isso mesmo. A UNAT tem uma produção tão rica para a UERJ e para outras instituições externas, que a reitoria entendeu que a Universidade Aberta da Terceira Idade é autossuficiente para se tornar uma unidade com mais autonomia. Assim, a nossa querida UNAT terá ainda mais espaço para criar oportunidades para a população idosa do Rio de Janeiro. Mas, Júlia, o nosso programa chegou ao fim e foi um prazer imenso bater esse papo cheio de boas memórias e novidades com você. O prazer foi todo meu, Diva. Parabéns, UNAT, pelo seu aniversário. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. E até o próximo Idoso em Foco.